Olá, pomposinhos e pomposinhos, tá bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Faz quatro meses que eu não posto nada, tá bom? Mas hoje eu estou aqui pra mostrar pra vocês como eu retoco a minha raiz, o meu cabelo ruivo. No caso, vou mostrar pra vocês qual tinta eu uso, qual a X, tudo bem certinho, que é uma dúvida muito frequente de vocês. Mas antes de continuar assistindo esse vídeo, já deixa seu like, já me segue lá no Instagram pra não perder nadinha. Vou deixar aqui embaixo também as minhas outras redes pra vocês, caso vocês queiram estar me seguindo, também acompanhando nos outros lugares também, tá bom? Então assim, ó, normalmente eu gosto de deixar crescer um pouquinho mais a raiz, mas amanhã é meu aniversário, hoje eu vou ser comemorando um barzinho, então eu vou retocar a minha raiz pra deixar bem ruivinho. O meu cabelo todo eu pinto umas duas, três vezes no ano, então normalmente eu só retoco mesmo a raiz, não acho que tem necessidade, tá? De ficar pintando o cabelo todo. A tinta que eu uso é esta tinta aqui, da Yama, é a 7.4, ó, deixa eu virar aqui pra vocês conseguirem ver, louro acobreado 7.4 com OX de 20, tá? E eu não sinto que essa tinta desbota e nem que fica manchado, sabe? A raiz com o restante do cabelo, por isso que eu gosto de usar ela com essa numeração. Eu vou preparar aqui a tinta e eu quero saber se vocês querem que eu conte pra vocês a história do meu ruivo, como eu fiquei ruiva, como eu fiz pra ficar ruiva, porque não foi no salão, tipo, eu não fui no salão pra chegar nesse tom. Faz muito tempo que eu sou ruiva, mas eu cheguei nesse tom em casa mesmo, então se vocês quiserem eu posso contar um pouquinho mais de como foi que eu fiquei ruiva. Deixa eu falar uma coisa pra vocês também. Essa tinta aqui não vem com luva, tá? Então se eventualmente vocês forem comprar, não esqueçam de pedir as luvinhas. Eu compro essa daqui, ó, que é uma luva que eu consigo reaproveitar. Eu esqueci exatamente como é o nome dela, mas ela é bem fortinha, eu não preciso ficar comprando sempre. Quando eu vou pintar meu cabelo todo, eu uso dois tubos de tinta e duas OX, porque o meu cabelo é bem grandão. Mas pra retocar só a raiz, eu uso um tubo e sempre sobra um pouquinho que eu faço um banho de tinta nas pontas, mas eu vou mostrar pra vocês também. Então a primeira coisa que eu faço aqui é repartir bem o meu cabelo aqui ao meio, pegar uma quantidade de tinta considerável, opa, tudo bom, ó. Meu Deus, o que que é isso? Ah, o cabelo. E ir aplicando aqui, ó. Ó. Ó, eu não desço muito, mas também não deixo só ali no dedinho que tá, tipo, com a raiz aparecendo. E aí, eu pego outra quantidade de tinta e faço a mesma coisa aqui na parte de trás, tá? Então eu desço tudo aqui. Deixa eu virar pra vocês tentarem ver. E eu passo bem aqui na frente também, tá? Antes de começar a dividir o cabelo. Aqui, porque aqui eu tenho bastante cabelinho novo, e aí já pega em tudo. Aí eu escolho um lado aqui pra começar, vou começar por este lado aqui. Com o dedo mesmo, ó, eu passo assim, ó, e divido o meu cabelo. Vocês conseguem ver aqui, ó, como fica certinho? E vocês conseguem também ver, ó, bem certinho onde aparece a raiz. Coloco tudo pra cá, pego a tinta, e passo aqui. Mesma coisa que eu fiz ali da primeira vez. E sempre lembrando, ó, aqui da frente, dos cabelinhos da frente. E eu vou repetir esse processo até o final desse lado aqui do cabelo. Então, vou trazendo pra cá, fica bem visível aqui a raiz, pego a tinta, e faço a mesma coisa. E aí Finalizei todo esse lado aqui. Lembra de passar bem esses cabelinhos aqui de trás. Agora eu vou passar todo esse cabelo que eu já retoquei pra esse lado aqui. Chegando aqui no meio de novo, por onde a gente começou. E vou repetir todo esse processo que eu fiz desse lado, desse lado aqui. Finalizei esse lado aqui também. Aí eu volto todo o cabelo aqui no lugar. Meu Deus, você fica linda, né? Mas enfim, aí eu massageio bem. Essa parte é muito gostosa, eu adoro fazer isso. Dou uma boa massageada assim, ó. Com toda essa tinta que a gente passou aqui. Inclusive aqui atrás, tá? Agora sobrou um restinho de tinta aqui, tá vendo? O que eu faço? Eu pego uma máscara da minha preferência, pode ser qualquer uma que você tenha aí na sua casa. E misturo um pouco nessa tinta aqui pra fazer um banho de creme nas pontas, porque eu não passo somente a tinta pura. Eu vou fazer um negócio que eu não recomendo vocês fazerem em casa, tá? Que é passar a tinta na sobrancelha também. Eu não recomendo, né? Eu faço porque eu gosto de deixar meus cabelinhos aqui ruivos, mas não é indicado, né? Fazendo antes de colocar a máscara de hidratação, porque daí depois não pega, né, a cor. Isso aqui eu deixo bem pouquinho, tá? É tipo assim, uns minutinhos e já tiro, até pra não manchar toda a minha cara, né? Depois a gente se humilha, né? Enfim, agora eu vou jogar aqui a tinta, coloco uma quantidade que eu sei que vai dar pro meu cabelo todo e mexo aqui. E eu vou dar uma umedecidinha de leve nas pontas aqui do cabelo antes de aplicar. Agora eu vou repartindo assim, ó, mexinha por mexinha, pegando um pouco da misturinha que eu fiz e enluvando, assim, ó. Eu não coloco na parte que eu fiz o retoque ali, tá? Coloco da parte que terminou pra baixo. E aí eu repito isso no meu cabelo todo. Agora, ó, eu deixei bem encharcadinho aqui. Eu vou deixar preso o meu cabelo e vou deixar por uns 30 minutinhos. E eu vou tirar esse negócio já da minha sobrancelha e também já vou limpar esse excesso aqui que ficou no meu rosto. Porque eu não vou deixar meia hora isso na minha cara, né, pra não manchar. Cabelo finalizado, lavei, sequei, vim bem aqui na claridade pra mostrar pra vocês como ele fica lindo, olha só. Aqui dá pra vocês verem bem como fica a raiz e o cabelo exatamente da mesma cor, ó. E o banho lá de tinta que eu fiz, ó, deixa bem brilhoso o cabelo, ó. E bem retocadinho. Vou fazer aqui, ó, pra vocês conseguirem ver, ó. Não fica nem uma falinha, nem um manchadinho. Ai, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado de ver esse vídeo. Mil beijinhos. Até o próximo vídeo. Tchau.